Fala, guerreiros e guerreiras! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, antes da gente partir agora por correção desse recorte do simulado que foi feito, gostaria de deixar um recado aqui. Um recado simples, tá? Ao ver esse vídeo, é muito importante pra mim que você curta, compartilhe e deixe um comentário pro algarismo do YouTube entender que esse vídeo é relevante, tá bom? E já deixa o seu curtir. Se por acaso você ver a correção, ficar com alguma dúvida e eu não conseguir esclarecer a sua dúvida, aí você bota o não curtir, tá? Mas de qualquer forma, interaja. Mostre pra mim se eu estou no caminho certo ou não pra poder trazer um conteúdo de qualidade pra você, um conteúdo realmente que vai fazer você aprender física de verdade para o seu concurso, tá bom? Sem mais blá 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 agora, vamos agora pro recorte de duas questões do meu simulado da plataforma física dinâmica. Quer saber mais detalhes sobre o meu trabalho? Veja na descrição, tá bom? Então vai aí, curte, 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 curte. Show? Alguém quer falar alguma coisa antes? Não, então vamos lá, vou ler a questão aqui, tá? A gente parte bem devagar. Uma escada de 10 metros de comprimento, então a escada toda, tá? A escada toda, a escada toda tem 10 metros de comprimento. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto, pra poder a gente entender direitinho. Então a escada toda tem 10 metros de comprimento, tá? O último centro de gravidade encontra-se no seu centro. Então a escada tem um centro de gravidade no seu centro. Se ela tem um centro de gravidade, ela vai ter uma força peso, tá? que eu vou chamar de PE. Esse PE significa peso da escada, tá bom? E sempre como ele tá no centro de gravidade de gravidade da escada, eu sei que essa distância aqui vai valer 5 metros, tá? Eu sei que essa distância aqui vai valer 5 metros. 5 metros a força peso da escada. está apoiada no solo com atrito e numa parede sem atrito. Aqui a escada tende a se arrastar pra cá. Então aqui, gente, eu tenho uma parte que segura a escada pra esquerda, tá bom? Então, já aqui eu não tenho parte. Mas essa escada tá apoiada aqui. Se essa escada tá apoiada aqui, aqui eu tenho uma força normal da parede. Mas, Parazinho, a escada também não tá apoiada aqui? Tá. Então aqui eu tenho uma força normal do solo. Fala pra mim se até agora você tá entendendo o que eu tô fazendo. Tranquilo? Tranquilo? Essa força normal da parede, só pra ficar mais bonitinho, eu vou chamar de F. Que é a força que a parede faz na escada, tá? Então eu chamei a normal da parede de F. Então eu vou ficar com duas normais, normal e normal. Então eu vou deixar essa aqui como a normal do solo. E a normal da parede eu vou chamar de F. Por enquanto, até essa parte da leitura do texto, alguma dúvida? Eu tô ali, ó, numa parede sem atrito. Até essa parte, alguma dúvida? Tranquilo? Tem que fazer bem devagar essa questão pra todo mundo entender. Beleza. O peso da escada vale 400 milton. Ah, então ele deu pra gente o valor desse peso. Vale 400 milton. Show de bola. E o peso da pessoa que está a 8 metros, escada acima, vale 600 milton. Ah, aqui tem o peso da pessoa, tá? E o peso da pessoa, questão de peso da pessoa, não é isso? O peso da pessoa vale 600 milton. Tá? Tá isso daqui por enquanto. Vamos continuar. Ele falou quanto que vale o 100 e o cosseno do ângulo, tá bom? Se você reparar, são valores pitagóricos. 0,6 e 0,8 são valores pitagóricos. Então ele me deu o seno de θ e o cosseno de θ. O cosseno de θ é 0,8 e o cosseno de θ é 0,6. Isso aqui é seno e cosseno de triângulo 3,4,5. Calcule a intensidade da força que a parede faz na escada. Então ele quer saber quanto que vale esta força que a parede faz na escada. E também ele quer saber a intensidade da força normal exercida pelo solo sobre a escada. Ele quer saber essa normal. Bom, por enquanto eu paro o seguinte. Quem conseguiu fazer? Qual foi o gabarito? Alguém fez? Qual foi o gabarito? Dúvidas sobre a leitura da questão? Alguma dúvida sobre a leitura da questão? Bom, vamos calcular primeiro o que, gente? Quem vocês querem calcular primeiro? Eu fiz de um jeito estranho, Cecília. Não tem jeito estranho, não. Tá bom? Vamos lá. Letra D é bom. Vamos dizer que você acertou uma parte e errou a outra, tá? Tá, vamos lá. Gente, essa escada está em equilíbrio, tá? Se essa escada está em equilíbrio, as forças nos seus eixos têm que estar com o resultante zero. Beleza? Então, tudo que está para a esquerda tem que ser igual a tudo que está para a direita. Então, essa força F é igual a parte, tá? Só que ele não me deu parte, não me ajuda a achar força F. Agora, na vertical. Agora, na vertical. Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Aqui vai me ajudar. Porque quem é que está para cima? A normal que o solo faz. Quem é que está para baixo? O peso da pessoa mais o peso da escada. Então, essa normal que o solo faz vai ser igual a 600 mais 400. Essa normal vai ser igual a 1000 N. Essa primeira parte foi bem tranquila. O que você acha? Então, a partir daí, pelo menos você ficaria com duas alternativas. Ou a A ou a D. De boa? Lê, Cecília, Marcele. Tranquilo? A Marcele é de onde? Mesmo a setenta não lembrar aqui. Fico pensando assim. Cara, de onde o pessoal é? A Cecília é Recife. A Isabela é São Paulo. A Letícia é São José dos Campos. Marcele, eu esqueci, me perdoa. Ah, Belo Horizonte. Obrigado. Cada um de um pedacinho do Brasil. Marcele. Bom, a primeira sem dúvida, certo? Tranquilo. Agora vamos para a segunda. Na segunda, não dá para achar essa força pelo Patti. Porque ele não me deu nada. Então, eu vou ter que fazer pelo momento, tá? Vou ter que fazer pelo momento. E aí, quando é escada, eu falei na plataforma para você usar o bizu da cruz. Quem é que lembra? Lá na aula de estática, equilíbrio de corpo extenso, tem o exercício também de escada. Eu falei que quando for assim, você usar o bizu da cruz. Tá? O bizu da cruz. Como assim o bizu da cruz? Você realmente vai desenhar uma cruz. Tá? Você realmente vai desenhar uma cruz. E essa minha cruz, eu quero que o eixo dela passe exatamente pela junção do Patti e da normal. Tá? Aqui vai ser o meu eixo da cruz. Por que isso? Quando eu passo com a cruz exatamente aqui, a normal e o Patti, eles não fazem momento. Porque eles não botam a cruz para girar. Ah, botar a cruz para girar? É. Olha só que legal. Eu vou pegar o peso do homem e vou descer até aqui na minha parte horizontal da cruz. Então, eu vou pegar o peso do homem e descer com ele até aqui. E aí, eu vou colocar ele aqui. Aqui está o peso do homem. Tá? Eu desci com o peso do homem até o eixo horizontal da minha cruz. Que eu coloquei o eixo aqui. Tá? Isso aqui e aqui. Desci com o peso do homem aqui. Agora, eu vou descer com o peso da pessoa também até aqui. Para lá, precisa jogar para cá. Porque aqui não faz momento. Aqui faz momento. Então, aqui eu vou descer com o peso da pessoa. Deixa eu só apagar aqui. Vocês entenderam essa doideira que eu peito? Passo a cruz. Passo a cruz, tá? Em um local, geralmente aqui embaixo, para poder anular o momento dessas duas forças. E pego essas forças e jogo para os eixos que ela faz 90 graus. Onde que o peso da escada faz 90 graus? No eixo horizontal. No eixo horizontal, jogo ele para cá. Onde que o peso da pessoa faz 90 graus? Aqui embaixo. Jogo ele para cá. Todo mundo entendeu? Por quê? Porque se essa cruz estiver presa aqui, essas duas forças fazem a cruz girar no sentido anti-horário. Essa que é a intenção. Vocês entenderam, Luizu? Tem mais alguma força para eu colocar na cruz? Me ajudem aí. Essas duas não entram, porque passa pelo eixo. O peso da escada entrou aqui embaixo. O peso da pessoa entrou aqui embaixo. Tem mais alguma força para eu colocar na cruz? Alguém lhe dê mais alguma força para eu colocar na cruz? Sim ou não? A normal. Essa normal aqui, né? Eu chamei de F, tá bom? Então, essa normal aqui que eu chamei de F, entra aqui. Tá? Ela vem aqui e entra nesse eixo aqui vertical da cruz. Fica assim. Show? Aí agora, gente, vocês repararam que essas duas forças fazem a cruz girar no sentido anti-horário? E essa força faz a cruz girar no sentido horário? Tá? Foca aqui. Se a cruz estiver presa aqui, a cruz gira no sentido horário. Foca aqui. Se o peso do homem puxar a cruz para baixo, a cruz gira no sentido anti-horário. Foca aqui. Se o peso da pessoa puxar essa cruz para baixo, ela gira também no sentido anti-horário. Agora, eu vou fazer um momento. Valeu, Marcelo. Bom trabalho. O que eu preciso agora? Calcular essas distâncias, tá bom? Então, eu preciso calcular essas distâncias, tá? Vê se você me ajuda. Como é que eu consigo descobrir essa altura aqui? Como é que eu consigo descobrir aquela altura? Bom, vou fazer aqui no cantinho, tá? Vê se vai rolar. Eu sei que tudo isso daqui vale 10. Eu sei que isso aqui é teta e eu quero descobrir aquela altura. Porque essa altura vai ser exatamente essa distância aqui. Bom, eu tenho cateto oposto sobre a hipotelosa. Eu vou usar aqui o seno de teta. É cateto oposto sobre a hipotelosa. Quem é o seno de teta? 0,8 é h sobre 10. Logo, o h vale 8 metros. Descobri quanto que vale essa distância aqui. 8 metros. Por enquanto, tranquilo? Eu falei que essa questão era a segunda mais chatinha. Por enquanto, tranquilo? Todo mundo entendeu a cruz? Todo mundo entendeu porque ali é 8 metros? 8 metros. Eu vou apagar isso daqui para poder ter espaço para continuar fazendo o restante, tá? Todo mundo entendeu? Então, eu vou apagar. Letícia. Tranquilo também, Letícia? Show. Então, eu vou apagar. Agora, eu preciso descobrir essas outras distâncias aqui, tá? Eu preciso descobrir quanto que vale essa distância aqui. Essa distância aqui, se você pegar esse peso, o peso vai aqui, né? Peso da escada. Então, essa distância aqui, você consegue... Daqui para cá, você consegue descobrir fazendo esse triângulo aqui. Vê se você me acompanha. Esse triângulo também vai ter esse ângulo teta aqui. Daqui para cá, vale 5 metros. Eu quero descobrir quanto que vale esse x. E aí, eu consigo descobrir essa distância aqui, que é essa. E aí, como é cateta adjacente hipotenusa, eu vou usar o cosseno de teta. Cateta adjacente sobre hipotenusa. Quanto que é o cosseno? É 0,8x sobre 5. Quanto que vai dar isso aqui? x vai ser igual a 4 metros. Achei o valor de x. 4 metros. Tranquilo? De boa. De boa. Vê aí se tem alguma dúvida. Agora que eu fui bem, eu botei os dois e eu não quero vocês. Eu errei aqui, ó. Gente, eu errei aqui, ó. Eu botei os dois e era o vírgula 8. O cosseno é 0,6. Concorda comigo? Estou comprimindo ali. O cosseno é 0,6, tá? Por isso, estava batendo estranho aqui. Agora sim. Então, só essa correçãozinha aqui. O cosseno vai dar 0,6x sobre 5. x é igual a 3 metros. Agora sim, tá? Então, aqui vale 3 metros. Entenderam? Tranquilo? Vocês conseguiriam agora descobrir quanto que vale do peso da pessoa até aqui? Vocês conseguiriam descobrir esse outro valor aqui agora? Ficaria fácil. Vou apagar aqui. O triângulo eu vou usar novamente. Quem é que me ajuda a descobrir esse valor aqui agora? Repare agora que eu quero fazer a distância do peso da pessoa até aqui. Vocês conseguiram me ajudar aqui? Como é que fazia para resolver isso aqui? Bom, eu vou chamar essa distância de x de novo. Vou chamar de y, só para mudar a letra. E o que eu tenho? É esse triângulo aqui, ó. E daqui para cá vale 8. De novo, eu tenho capita adjacente hipotenusa. Então, de novo, eu vou usar coseno de teta é y sobre 8. Coseno de teta vale 0,6 vezes 8 é y. Y é igual a 6 vezes 8,48, 4,8 metros. Achei quanto que vale isso daqui. Bom, já tenho. Olha só que legal. Eu tenho o peso da pessoa? Tenho, 6 centos. Eu tenho o peso da escada? Tenho, 4 centos. Eu tenho a força que é normal, que vai até a escada, recebe da parede? Não. Mas agora, com o momento, eu consigo descobrir. Gente, eu sei que pode parecer trabalhoso, mas com esse bizurro, você consegue resolver todas as questões da escada. Eu fiz devagar aqui, entendeu? Mas se você quiser um pouco mais rápido, dá para sair de boa isso daqui. Dúvidas? Isa, Cecília, Letícia. Dúvidas. Deu para entender? Essa questão ficou mais difícil do que aquela outra da gravidade, do lançamento vertical para cima, do pulo do astronauta. Vocês acham que ficou mais fácil? Fala aí. Vou resolver, tá bom? Então, ó. Momento horário é igual a momento anti-horário. Momento horário. É só F. F vezes 8. Momento anti-horário. Vai ser o peso da pessoa, que é 600, vezes 4,8, mais o peso da escada, que é 400, vezes 3. Acabou agora. Agora é só matemática. Então, é isso aí. Aqui vai dar 8F. 600 vezes 4,8 vai dar 2.880, tá? Se vocês quiserem confirmar aí. 3 vezes 400 dá 1.200. 8F vai ser igual a 0,8, 0,3.080. 3.080 não, né? Foi 8. Foi 8. 4.080. F vai ser igual a 4.080 dividido por 8. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0. Resposta, 510 N. Com isso, chegamos à resposta da letra A. Letra A. Então, a normal do solo sobre a escada vale 1.000, tranquilo de descobrir. E a força que a parede para a escada, que eu chamo de normal da parede, chamo de F, vale 510. Dúvidas, Cecília, Isa, Letícia? Dúvidas? Deixa, fica bonita, né? Depois da resolução fica bonita. Fala para mim, tranquilo ou não. Agora, vou fazer uma pergunta valendo um terreiro rochê, hein? Lembrando que o terreiro rochê não me patrocina. Valendo um terreiro rochê, hein? Minha ajuda é o quê? Se ele pedisse o valor de empate, quanto que seria o valor do pate? Se ele pedisse o valor do pate, quanto que seria o valor do pate? Ó, essa normal a gente já achou. Essa força aqui a gente já achou. Só ficaria faltando o valor do pate. Se ele pedisse o valor do pate, quanto que seria? Terreiro rochê, hein? Terreiro rochê. Cecília, Letícia e Isabel, o valor do pate, quanto que seria? Não? Pensa um pouquinho, gente. Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. E logo no início da hora eu falei uma coisa também em relação ao horizontal. Quanto que vale o pate? Estou calmo. 510 também, é isso aí. Isso aí, sem medo de errar, tá? No circuito elétrico abaixo, a carga elétrica do capacitor em microfone, então a carga elétrica desse capacitor e a corrente elétrica que passa no resistor de 4 amperes, vale respectivamente. Então, vamos ver como é que a gente mataria essa questão? Bom, gente. Essa questão está parecendo uma coisinha ali estranha. Na alternativa, está divino a alternativa dizendo que a carga é zero. Para que ser zero, isso aqui tem que ser o quê? Quero ver agora se eu vou lembrar. Tem uma alternativa... Ponte. Será que isso daqui é uma ponte do Toninho? Será que aquilo ali é uma ponte de Whittstone? É? 2 vezes 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Se essa multiplicação cruzada são iguais, então significa que isso aqui é uma ponte. Se aquilo é uma ponte, qual é a carga aqui? Zero. Se isso é uma ponte, esse circuito aqui não tem DDP, não passa corrente e não passa carga. Então, a carga daquele capacitor é igual a zero público. Então, galerinha, já pode ser ou letra C ou letra D. Entenderam por que é uma ponte? Show de bola? Bonita questão, né? Agora vamos achar. Então, preste atenção. Se isso é uma ponte, não passa corrente aqui. Se não passa corrente aqui, eu posso tirar ele do circuito. Se eu tiro ele do circuito, eu tenho aqui dois resistores em série, aqui dois resistores em série, e isso tudo está em paralelo com isso daqui. Ele quer saber a corrente que passa nesse resistor aqui de 4 amperes. Gente, se aqui está em paralelo com a bateria, significa que aqui é 12 volts, e significa também que aqui vale 12 volts. Então, eu posso fazer o rio, aqui tem 12 volts, a REC daqui vale 6, e essa corrente aqui é igual a I. A corrente vai ser 12 dividido por 6, que vale 2 amperes. Então, a corrente que passa aqui em cima vale 2 amperes. Ele quer saber a corrente que passou no resistor 4, é a mesma que passa aqui em cima, 2 amperes. Então, a carga vale zero, e a corrente vale 2. Resposta, letra B. E aí, o que você não sabia nessa questão para poder resolver? Ou faltou maldade no coração só? Lê, Isa, Cecília, Tocalmo. Esse 6 saiu de onde? Esse 6, essa REC aqui, 2 mais 4. A REC aqui de em cima vale 6. Faltou maldade no coração, tá bom, Valia? E aí,idamente. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.